Escutar demais amigos e grupos. Tem um monte de grupo, de Facebook, WhatsApp e de tudo. Criaram um grupo de tudo agora. Na verdade, esses grupos, eles têm uma única... Eles têm a grande maioria deles. Tem um único propósito. Marketing, tá? Só esse. Um indica o outro, o outro que indicou o outro, que o outro indicou o outro. E eu comecei a perceber uma série de coisas. Eu fazia parte de alguns grupos, eu saí de um monte deles. Porque eu percebia que a intenção das pessoas ali não era ter informação real. Será que é uma informação real e ela contrata um profissional? Não, ela quer uma dica. Eu quero uma dica de como eu pago menos no ingresso, como eu alugo uma casa, eu quero uma dica de que eu não precise contratar um corretor, eu quero uma dica de como eu vou para tal lugar, onde eu pego um carro, onde eu pago menos isso, onde eu pago menos aquilo, onde eu faço o seguro mais barato. É sempre dicas do mais barato. Do mais barato. Não é dica do melhor. Não é dica de onde você vai resolver. Ah, mas eu resolvi dessa forma. Resolveu por quanto tempo? A maioria das pessoas que estão em grupos, elas estão em grupos que acabaram de chegar ou estão pensando em vir. Não são pessoas que estão nos Estados Unidos há 8, 10, 15, 20 anos. Não são. Essas pessoas, elas têm tendência a se afastar cada vez mais desses grupos. Então você que entra num grupo, você pega, além de pegar fofoca, você pega um público que tem exatamente o mesmo conhecimento que você, talvez um pouco mais em uma área, mas muito menos em outra, e são pessoas que estão com o mesmo intuito que você, que não quer dizer que eles têm a informação. E às vezes as pessoas, lembra aquela história de cada um que conta um conto aumenta um ponto? Ele distorce aquela informação que está escrita ali. Ou ele pega uma informação errada que passaram para ele e simplesmente ele repassa para frente. Percebem o grande risco que isso acarreta? Eu falo isso para muitos dos meus clientes. Cuidado quando você resolve ir para um grupo. Cuidado, você sai do foco. Se uma pessoa vira para você e fala assim, olha, esse aqui é o caminho. Você contratou uma pessoa, ela diz, esse aqui é o caminho para você. Vai por aqui que a gente vai estruturando. Essa pessoa tem 20 anos nos Estados Unidos, essa pessoa conhece todo aquele mercado, passou por coisas, cometeu erros, cometeu acertos. Como é que você cresce na sua vida? Errando, aprendendo e acertando na próxima vez. Às vezes essas pessoas ali não têm esse conhecimento. E isso acaba impactando diretamente no resultado. Eu espero que de alguma forma isso some para vocês. Obrigado, grande abraço. Fiquem com Deus.